Olha só, a próxima pergunta quem nos mandou foi a Mari Portela, ela colocou assim, tenho nove parcelas pagas e não consigo resolver a portabilidade, por quê? Olha só pessoal, para conseguir fazer portabilidade tem que seguir alguns critérios, tem que cumprir algumas regras e a principal delas para poder fazer uma portabilidade é a quantidade de parcelas pagas. Dona Mari, no seu caso, a senhora tem nove, tá? A regra para a portabilidade é ter no mínimo 12 parcelas pagas, antes de 12 parcelas pagas não consegue fazer a portabilidade, tá certo? Então por isso que provavelmente não está liberando a sua portabilidade, a senhora não está conseguindo fazer, por quê? Porque não atingiu a quantidade mínima de parcelas pagas, tá certo?